Oh, quinhentos anos que eu não tenho vida Oh, quinhentos anos que a alma está ferida Não tenho dúvidas, dúvidas Minha conduta é fuga Oh, quinhentos anos que vivemos de mentira Oh, quinhentos anos que é a mesma mentira Não tenho dúvidas, dúvidas Minha conduta é fuga O corpo do índio dança O corpo do negro dança A espada se levanta Traspassando as crianças Os índios em desgraça Os negros levantadas Oh, quinhentos anos que estou fora dos planos Oh, quinhentos anos que eu venho mendigando E mesmo assim as migalhas E mesmo assim são migalhas Meu coração se aperta Meu coração desperta Meu coração deseja Meu coração peleja Por minha liberdade Total necessidade Oh, quinhentos anos eu trabalho para os brancos Oh, quinhentos anos eu vivendo nesse engano Sobrevivência dura Na resistência pura Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Sou a prova Eu aprovo, já provas Ai, 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 ai Oi, 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 oi aoi Meu coração se aperta Meu coração desperta Meu coração deseja Meu coração peleja Por minha liberdade, total necessidade Há quinhentos anos eu trabalho para os brancos Há quinhentos anos eu vivendo nesse engano Sobrevivência dura Na resistência pura Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Sua prova Eu aprovo a prova Eu quero as provas Eu quero as provas Eu quero as provas Eu quero as provas